E amandô Rodrigues, ele remate. Vale do ar e sobram moscas, num domingo de janeiro. O sol é febreu nas cigarras, dorme uma tumba azuleco. Alguns galos sufocados estão de bicos abertos. E numa mancha de sombra, algumas guachas vivendo. Pelas estradas escaldantes, passa séstia na moleza. Olhos azuis da flor de cardo mirandleros. E pelas frestas da sombra, encontram o azul do céu. Tudo é doce, e tão pobre. Crente ao rancho de barro, que está com os quatro cantos desbarriados pelo templo. Anuncia um leiloeiro as pichas de um crioulo velho. Há muitos interessados. São vizinhos todos eles. Moços que até há pouco o chamavam de... O avô. Recostado no palanque. Cozolha tristonho velho. Há ido comprar barato coisas que não têm preço. E pensa com amargura. Já não dá crioujos o tempo. Que vale. Que vale este par de espelhas. E as rosetas se põem como lágrimas, a chorarem por seu dor. Com elas, saiu a ganhar a vida muitos invernos. A minha noiva, num bagual branco. A vida, num tordilho escuro. Então pegam a subir oferta. Dois dez, quinze, vinte pesos. Disputam como caranchos o coração do avô. Que ao escutá-los, se põem roxo de vergonha. São tujas nas arenas. Disse a um leiloeiro. E venderam as choronas. Hoje, por desgraça. Hoje, tão logo, que a vida atua ao palanque. O seu bagual mais cestroso. Que pensa com amargura. Já não dá crioujos o tempo. Botam à venda também um poncho. Molhando os olhos e a alma. De quem o vestiu? Já com as franjas caídas. Com a gola franzida. E desgastado pelo tempo. Na transparência do poncho. Seria a história do dono. Guampas, lanças, facões. Ocrivaram de defeitos. Mas a sua filosofia sempre lhe pôs os remendos. De dia, como um celeste. De noite, como um luzeiro. Que eu pago por esta pilcha toda a plata que tenho. Subo na onça oferta. Se não há quem demais, lo queima. E então cai o martelo no mais duro dos silêncios. Um jovem leva o poncho. E pela volta, aquele gaúcho velho, tremendo de frio. Numa tarde de janeiro. Que pensa com amargura. Já não dá crioujos o tempo. Assim perdeu no lançante o que ganhou no repejo. Uma por uma as ovelhas. Pilcha por pilcha e apeiro. Quisera salvar do lote sua tropilha de azulego. Não tem mais do que um. E lo queima o leitoeiro. Ali terminava o remate. Cobrava conto o glicheiro. Agora sim. Ao vê-lo a pé. Tão amargurado. Tão destruído. Todos os rumos que se lançam. São pelos braços dos caminhos. São quatro pelhadores que esperam pelo velho. Mas ao saírem por aquela porta. Encontram o velho no chão. Então aqueles moços o cercam para ajudá-lo. O mais esperto falava. Entre temblor e risonho. Todos compramos dos pilchas. Para salvar-te, abuelo. Aqui estão suas espelhas. Ali está sua azulego. Outro lhe traz nos braços. Como uma criança. O apeiro. O outro lhe enche a mão e a alma. Com aquele poncho de flecos. E este mais moço, meu avô. Que não comprou nada. E estampa na testa um beijo. Porque a vida, senhores. Segue tanto crioulos. Muy lindo crioujos. El tiempo. Gracias. Obrigado.